A realização da Stock Car no entorno do Mineirão e do Campus Pampulha da UFMG, em agosto deste ano, tem mobilizado a opinião pública. A UFMG não é contra a corrida, mas este é um local inadequado para uma prova automobilística. Entenda os danos e impactos que podem ser gerados para a universidade e a comunidade local. Meu nome é Maria José Flores, eu sou pró-reitora adjunta de graduação. Em relação aos impactos que a Stock Car pode gerar aqui na universidade, no que diz respeito ao ensino, nós temos que levar em consideração a nossa população de estudantes. Nós temos mais de 30 mil estudantes, a maioria desses estudantes circulam aqui no Campus Pampulha. A circulação dos estudantes tem a ver também com o trânsito no entorno. Os estudantes podem ser impedidos de chegar em função de um trânsito muito caótico, assim como também interrompido durante toda a preparação. E isso pode levar a uma situação de ensino prejudicada em todos os sentidos, porque a agência dos estudantes nas salas de aula vai afetar o processo de ensino-aprendizagem. Assim como também os estudantes podem chegar atrasados, e que de toda forma afeta também o rendimento deles. Nós temos que pensar particularmente as unidades de ensino que estão no entorno do Mineirão. São unidades que lidam com atividades práticas de laboratório. O não acesso dos estudantes aos laboratórios, ao hospital veterinário e a todos os demais espaços clínicos que tem ali no entorno, inviabiliza a formação deles, como também o atendimento à comunidade, que se dá por meio das práticas, das atividades curriculares de práticas profissionais. Legenda Adriana Zanotto